Olha aí ó, ele acelera, freia, faz a curva, você só tem que confirmar que tem alguém vivo aqui, por isso que ele fala que ele se assuma a direção, mas ele que faz tudo isso aí ó, animal né, olha a curva que ele tá fazendo, a curva fechada praticamente.